Olá, boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe, o seu grande, bondoso e infinito amor. Hoje eu quero falar de uma mulher de coragem, uma mulher de fé, uma mulher de oração, mas que também ela passava alguns momentos ou passava uma fase na sua vida e ela foi para a oração, fez um voto e Deus atendeu a oração desta mulher. Quero falar de Ana, esposa de Eucana, esposa de Eucana, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 9, 10 e 11. O título diz, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois de comer e beber esse ló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, como estava a situação dela? Amargura de alma. Depois vamos ver por que ela estava assim. Por que ele estava assim? Porque o seu esposo tinha duas mulheres, Eucana. A outra esposa de Eucana era Penina. E com Penina, ele tinha filhos. E com Ana, ele não tinha filhos. E aquilo trazia uma situação muito constrangedora para ela, porque era o desejo também da vida dela ser mãe também, abraçar um filho. Abraçar um filho. E ela não tinha. Então ela era atormentada todo dia, através de Penina, com aquela situação. E ela resolve, então, tomar uma atitude, tomar uma atitude e orar ao Senhor. e fez um voto. Ela fez uma oração a Deus e fez um voto. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A mulher já não tinha nem muita lágrima lágrima chorando. Tanto choro que ela já tinha esgotado. Versículo 11. E votou um voto. A Bíblia fala para nós tomar cuidado quando nós fizermos um voto. E não tardar em se cumprir. Porque Deus não se agrada de todos. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Onde diz lá. Depois nós vamos ler. Vamos ler aqui. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Onde vai falar do voto. Versículo 4. Diz assim, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto. Quando fizeres a Deus o quê? Um voto. O que você tem que fazer em seguida? Não tardes em cumpri-lo. Não demore em cumprir aquilo que você fez com Deus. Tratou com Deus, trate de cumprir. Por quê? Aí vem a parte B do versículo. Por quê? Porque Deus não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Olha aí. Então, se você prometeu a Deus, compra o que você prometeu a Deus. Não demore. Não tardes em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de todos. E votou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva teres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na valha. Versículo 12. E sucedeu que perseverando ela em orar. O que ela fez? Perseverou em orar. Qual era o objetivo dela? Que Deus lhe atendesse a sua oração. Que Deus lhe atendesse. Aleluia. Sua oração. E lhe desse um filho varão. E se Deus lhe desse para ela um filho varão, ela ia consagrá-lo para a obra do Senhor. Todos os dias. E na cabeça dele não ia passar na valha. Não ia passar na valha. Aleluia. E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Olha só aqui, ele observa o estado daquela mulher, em vez de perguntar o que estava acontecendo com ela, por que ela estava naquela situação, e por que ela estava tão aflita. observou o movimento da boca dela, o gesto que ela fazia com a boca. Ela não tinha palavra mais para falar. Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. E só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque Eli a teve por embriagada. Nem som saía da sua voz, do jeito que ela estava. Não saía som. Só uma moça mexia com os lábios. Parecia que ela estava bêbada, embriagada. Essa, a princípio, era o que Eli pensava dela. Essa era o que Eli pensava dela. E disse-lhe ali, até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele achou que ela estava embriagada, mandou-a se apartar do vinho, deixar de beber. Porém, Ana respondeu e disse, Não, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, nem bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, por filho de Mundana. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. Olha só, uma mulher desgostada da vida, está desgostada com a situação. Porque ela via a situação na sua casa, o seu esposo tinha filho com outra, mas, porém, não tinha com ela. E era o sonho dela. Toda mãe tem o sonho de um dia abraçar, abraçar um filho, ter um filho. Esse também era o sonho de Ana. Este era o sonho de Ana. Este era o sonho de Ana. Porém, versículo 17. Então Eli disse, Vá em paz, e o Deus de Israel te conselha a tua petição que lhe pedisse. E disse ela, Acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois que ela conversou com alguém, depois que ela conversou com alguém, observante, ela estava triste, atribulada, angustiada. Depois que ela conversou com alguém, conversou com o sacerdote Eli, explicou a situação para o sacerdote Eli, o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque Eli, o sacerdote, deixou para ela ali uma palavra de incentivo, de motivação naquele momento. Às vezes tem mulheres passando nessa mesma situação que precisam de uma palavra de motivação, de incentivo, de ânimo, de autoajuda, de autoestima, para poder seguir em frente à sua caminhada. Era o que ela precisava naquele momento. Era o que ela precisava naquele momento. O seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a ramar. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ô glória! O Senhor se lembrou dela através da oração, do gesto de atitude de oração que ela teve e o voto que ela fez. E o voto que ela fez. E os versículos da frente passou-se algum tempo depois, Ana concebeu que teve um filho e chamou seu nome Samuel e dizia o tenho dado, o tenho pedido ao Senhor. Aí ela cumpre o voto. Ela cumpre o voto, ela faz o sacrifício e cumpre o seu voto. Porém, Ana não subiu mais disso ao seu marido. Quando o menino for desmamado, então, o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ela cumpriu o voto, apresentou aquele menino e deixou ele lá para ser cuidado aos cuidados do sacerdote Eli. Observe, há um ditado que diz assim, quem ri por último, ri melhor. Há um ditado popular que diz quem ri por último, ri melhor. Esse ditado se cumpriu na vida de Ana. Literalmente se cumpriu na vida de Ana esse ditado. Pois, ela se expressou dizendo, o meu coração exulta no Senhor e o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos porquanto me alegro na tua salvação. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Antes, era penina quem ria e zombava de Ana. Olha só, antes era penina quem ria e zombava de Ana. Porém, Deus mudou a sorte de Ana, fazendo ela dar a volta por si. Então, esse é o ditado popular. Penina ria e zombava de Ana todos os dias, por ela não ter filho, por ela não dar filhos ao seu marido e ela dava. então, todos os dias ela ria, zombava, caçoava de Ana. Mas chegou o dia de Ana dar a volta por cima. Chegou o dia de Ana rir, sorrir, porque era uma mulher que não sorria, uma mulher triste, amargurada de espírito, de alma, mas ela deu a volta por cima. Ela deu a volta por cima. Então, o ditado popular é esse mesmo, quem rir por último rir melhor. Ela deu a volta por cima porque Deus mudou a sorte de Ana. Deus mudou a sorte de Ana. Aleluia! Ana deu a volta por cima ao receber do Senhor a resposta das suas orações. Ana fez o quê? Deu a volta por cima. Quando? Ao receber a resposta das suas orações. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Ela deu a volta por cima quando o Senhor respondeu as suas orações. Ana ainda deu uma alfinetada no seu rival que a provocava. Não multiplique as palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Ó, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Então, guardemos isso aí. Penina se sentia por cima por ser uma mulher fértil ao passo que Ana era uma mulher estéril. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6 e 7. Porém, porém, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, Ana descreve como o Senhor pode fazer os humilhados darem a volta por cima. Agora, era a vez de Ana, uma mulher humilhada, dar a volta por cima, dar a volta por cima. E ela mostrou isso para Penina. Ela não provocava Penina, ela ficava no lugar dela, ela ficava no lugar dela, enquanto que Penina, enquanto que Penina todo dia ria e zombava dela. Então, chegou o dia da vitória de Ana. Talvez possa estar chegando o dia da sua vitória, que muitas das vezes é zombada ou é, é caçoada por alguém é perseguida por alguém, algumas riem de você, mas a sua sorte vai ser mudada como foi a sorte de Ana. Foi mudada. Vai ser mudada também a sua sorte, vai ser transformada a sua sorte. Você vai dar a volta por cima e você vai rir daqueles que zombavam e caçoavam na sua vida. Aleluia! Então, o Senhor havia prometido fazer o seu povo dar a volta por cima dizendo, e o Senhor te porá por cabeça e na boca alta e só estarás em cima e não embaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então, Ana deu a volta por cima, ela deu a volta por cima e ela mostrou ela mostrou o valor que tem a oração o valor que tem a perseverança o valor que tem a perseverança. Aquele quadro de amargura e tristeza dela saiu e foi mudado foi transformado em alegria quando nasce Samuel quando nasce Samuel Aleluia quando nasce Samuel e Deus deu a vida Deus deu uma grande vitória uma grande vitória para aquela mulher para aquela mulher Deus deu grande vitória Aleluia e vemos também que devemos também valorizar a oração e também cumprir aquilo que nós prometemos a Deus quando nasce Samuel quando nasce Samuel Ana esperou o período dele desmamar o seu marido Eucana subiu ao templo foi lá fazer o sacrifício de agradecimento Ana não quis ir junto ficou em casa esperou o menino o período do menino desmamar e cumpriu o seu voto e entregou o menino na casa de Eli para ser cuidado e ser instruído pelo sacerdote Eli mas o menino não esquecia da mãe que sempre tinha uma oportunidade ele vinha visitar a mãe a mãe vinha visitá-lo e assim uma mulher estava com a sua madre cerrada estéreo não tinha filho mas Deus lembrou-se de Ana Aleluia às vezes você pensa que está esquecido ou esquecida Deus também vai se lembrar de você fique tranquilo fique tranquilo que Deus também está lembrando de você e ele também vai te dar a vitória que você precisa e que você merece tanto você vai dar a volta para você sabe por quê? os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados a história vai mudar o quadro vai mudar assim como mudou na vida de Ana também vai mudar na sua vida amanhã fique tranquilo fique em paz repousa a sua cabeça em paz porque o Senhor é bom é bondoso e é misericordioso que Deus abençoe no seu grande bondoso e infinito amor amém amém Obrigado.